Oi amiga, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo neste canal e o vídeo de hoje é mais um testando lançamento socorro esse mercado de make não para e amiga que a cada linha dos lançamentos vai correndo pra trazer tudo em primeira mão aqui pra vocês e hoje iremos falar então sobre BT Skin, nova linha de Bruna Tavares, nova base de Bruna Tavares então se você quer saber como essa base se comporta na minha pele, quais são as minhas primeiras impressões sobre esses dois produtinhos porque temos uma esponjinha aqui também né amiga, continua assistindo o vídeo então vamos começar menina, olha só lançamento, vamos falar então sobre essa base BT Skin e essa BT Blender de Bruna Tavares começando pela embalagem né, as duas aí nessa caixinha com apresentação bem característica da marca né eles tem esses, como se fosse um alto relevo, todo nessa estampa floral, a caixinha azul com a cor da marca aí abrindo aqui, essa daqui é a embalagem né, o frasco da base é uma embalagem que foi inspirada ou ficou parecida com a Dior Backstage né eu nunca usei essa base, mas muitas pessoas adoram que é uma base muito bonita né, deixa um acabamento leve na pele ela promete pele de bonita mesmo sabe, e ela tem uma embalagem muito semelhante a essa porém a Bruna disse, Bruna Tavares né, a íntima já que é Bruna Tavares disse que não se inspirou em nenhuma fórmula na criação dessa fórmula aqui, dessa base tá então a embalagem ficou meio que parecida, mas a formulação não é inspirada em nenhuma outra fórmula e aí você me pergunta, menina, você tá curiosa? Sim só por isso não é inspirada em nenhuma menina, pensa amanhã na minha curiosidade azul e rose gold as embalagens de Bruna Tavares da linha inteira, ela tem isso de ser uma embalagem mais infantilizada né então amiga, se você gosta de embalagens assim, cheias de mimo, de nha nha nha, sabe você vai gostar porque o capricho e a preocupação em trazer embalagens assim é grande na linha Bruna Tavares com essa base aqui não ficou diferente, eu confesso que eu prefiro embalagens mais minimalistas, sabe eu acho isso aqui bastante infantilizado pro meu gosto, mas são embalagens bem bonitas, tá essa daqui é a esponja então, ela é em formato de coxinha, ó, Abit Blender ela tem dois chanfros nas laterais, tá vendo, um menorzinho que acredito que seja ótimo pra aplicação de produtos na área dos olhos né e o segundo aqui é um pouco maior que acredito que seja ótimo pra aplicação de pó não é mesmo? essa base aqui, ela é uma base totalmente fluida ó, eu vou colocar perto do microfone chapalei, conseguiu ouvir? o Yakulti amiga, barulho de Yakulti né então só pelo barulho a gente já imagina que ela é uma base bastante fluida mas vamos a algumas promessas dela a BT Skin atua como tratamento anti-sinais garantindo mais firmeza e elasticidade pra pele contém ácido hialurônico mantendo a pele hidratada e prolongando a duração da maquiagem possui textura aveludada e cobertura leve a média com incrível acabamento de segunda pele permitindo a construção de camadas sem perder o efeito natural possui ativo contra a luz azul, evita o surgimento de manchas, o envelhecimento precoce e aumenta a energia celular restaurando a vitalidade da pele a BT Skin contém vitamina E é hipoalergênica, não comedogênica livre de parabéns, vegana e não testada em animais menina, é muita promessa né eu já tenho que te falar que eu não acompanhei a trajetória todo o processo de criação os detalhes obviamente que por ser a minha vida né eu respiro maquiagem tô sempre por dentro dos lançamentos, das ideias de maquiagem das tendências a informação chega até mim né tá muito dentro do que eu consumo porém eu não fiquei pesquisando não tava ali 100% atenta sabe fiel ao conteúdo mesmo da criação dessa BT Skin então assim, não sei nem o que esperar amiga, juro pra você então aqui teremos primeiras impressões reais de uma pessoa que não está aqui pra bajular porque eu realmente não acompanhei muito sobre criação e aí dei uma estudada geral sobre ela né o que promete e aí já comprei pra vir conversar com vocês sobre elas tá, então vamos às primeiras impressões realzona, bora pra aplicação vamos lá então os dois produtinhos eu comprei na loja física da Sephora tá, então sim amiga chegaram os tons nas lojas físicas tá, porque no site estavam todos esgotados todos os que eu acho que funcionariam pra mim né L10, L20 e L30 eu peguei a L30 que é a que eu acho e espero que seja a que mais dará certo pro meu tom de pele a base custou R$69 e a esponjinha R$45 vamos falar sobre essa esponjinha eu achei sim um valor alto pra uma esponja tá, porque eu consigo comprar da Real Techniques por R$60 e é assim, foi a primeira esponjinha que eu comecei a usar não abria mão, só abri mão quando chegou a da Mariana Saaj que pra mim é assim idêntica à da Real Techniques e aí então, comparando com as referências que eu tenho aqui nacionais ó, ela tá umedecida né eu já umedeci ela em um adendo ela saiu bastante produto assim que eu umedeci ela sabe aquela espuma que sai então eu lavei bem ela né com o meu shampoozinho neutro pra conseguir usar aplicar no meu rosto sem ter nenhum problema então comparando com essas aqui ó a da Nina a da Mariana Saaj e a BT Blender vamos colocar por ordem de porosidade digamos assim a da Nina Secrets ela tá até um pouquinho manchadinha né ela é a que tem menos poros porque essas esponjinhas tem uma textura ó, tentar chegar mais perto pra você como se fossem vários furinhos tá vendo isso daqui é pra imitar né chegar o mais próximo possível da textura dos poros da nossa pele mesmo tá então assim a da Nina Secrets é a que é menos porosa ela é a mais lisinha de todas tá vendo tem uns poros bem pequenininhos bem levinhos a da Mariana Saaj ela tá assim no nível intermediário de porosidade que pra mim é o nível ideal é a que dá melhor acabamento assim sabe mais parecido mesmo eu ainda prefiro ela do que a da Nina Secrets não sei é cedo pra falar ainda não consigo julgar e a da Bruna Tavares é a que tem os poros mais dilatados tô tentando te deixar bem próximo aí pra ver se você consegue enxergar ela chega a ser até a mais rígida das três mais rígida mesmo tá ó a da Nina é a mais fofinha ela não deixa de ser fofinha né mas é bem mais rígida do que essas duas pelo toque eu já consigo perceber e eu achei o preço um pouco mais caro né mas como eu te disse não consigo julgar agora né vamos usar a aplicação pra ver qual será a minha primeira impressão então vamos lá vou agitar bem aqui essa base aí eu sei que ela abre puxando né ó a tampinha é puxando mesmo tá vendo você não não precisa rodar aguinha tá vendo escorre vou pegar a BT Blender esse tantinho de base que eu coloquei aqui três gotinhas você viu ó vou chegar mais perto pra você ver como que ficou ó a marquinha das bolinhas dos furinhos pra você ver como os poros dela são mais mais dilatados tá vendo ela realmente é uma esponja bem menos macia que as outras tá nitidamente eu sinto isso aqui nitidamente assim não tenho o que discutir até ó nas batidinhas não sei se vai estar conseguindo ouvir barulho essa quase não faz ó parece uma almofadinha tá vendo essa já é bem mais rígida não sei se foi proposital né ó e essas três gotinhas me deram essa cobertura aqui esse acabamento o que você tá achando não daria pra eu levar pra testa não tem mais nada aqui vamos de mais um bom eu tô vendo a pele bem uniformizada ó você pode ver que eu tenho bastante manchinhas vermelhinhas né amigo esse lado aqui é o pior lado do meu rosto porque isso daqui é mancha de acne mesmo tá vendo essas daqui não é manchinha de pele mesmo parece que é por dentro sabe mas é bem vermelhinha e ó ela uniformiza bem tá vendo uniformizou bem eu consigo ver totalmente a minha pele por baixo assim totalmente os mínimos as mínimas pintinhas sabe eu consigo ver vamos de mais um mas fica uma pele bonita é exatamente isso ela deixa uma pele bonita deixa eu aplicar mais um pouquinho aqui três gotinhas ó apliquei mais três gotinhas aqui na testa e esse é o acabamento o que que tu achou eu acho que é muito pouca base a quantidade que eu apliquei não foi suficiente pra cobrir todo o meu rosto tá seria suficiente só pra você mesmo que no caso é acostumada a usar menos quantidade de base eu não amiga eu uso eu gosto de criar a cobertura da base mesmo com quantidade de base eu não sou acostumada a usar pouquinho mas ó metade do rosto com metade do rosto sem e aí o que que eu vou fazer agora já tô sentindo ela sequinha aqui deixa eu pegar meu guardanapuzinho com essa camadinha leve ó limpinho vamos ver nada ó tá vendo ela não é um mate aqui acho que tá mais molhadinho mesmo assim nada ela não é mate eu não sinto que é uma base mate porém não acho que é uma base glow você tá vendo algum glow algum viço não sei talvez seja porque eu apliquei pouca quantidade né muito pouca quantidade o que que eu vou fazer então aplicar mais né amiga vou aplicar a quantidade que eu usaria normalmente dessa base aplicando essa primeira camada já deu pra eu ter uma noção né então vamos lá uma quantidade bem mais razoável já em cima dessa primeira camada e a gente já consegue ver se ela constrói camada tranquilamente né e aí essa segunda camada então aplicada já temos uma diferença aí de cobertura né amiga essa seria a quantidade que eu usaria no meu dia a dia dessa base tá essa cobertura que eu gosto aquela muito levinha que ainda não dá conta de olheira eu não sou muito fã mas você viu aí que você que não gosta de muita quantidade de produto no rosto vai super conseguir usar porém eu não achei que aumentou assim no sensorial quantidade de produto eu sinto a mesma coisa amiga como se não tivesse com absolutamente nenhum produto no rosto eu acho que ela ainda não secou ainda totalmente mas a gente já consegue ver aqui que em mim pelo menos ela não ficou uma base mate e nem uma base glow viçosa vamos dar um zoom maior aqui você tá achando o que desse acabamento ela tá viçosa eu confesso que eu já usei bases que tem um efeito glow mais alto do que essa daqui tá e pelo que eu li assim por alto essa era a ideia da Bruna amiga ela falou que não pretendia criar uma base mate nem uma base luminosa ela queria um meio termo desses dois acabamentos e acho que é exatamente isso que essa base entrega inclusive uma das promessas aí que eu comentei com você né acabamento aveludado e é exatamente isso que eu sinto aqui exatamente isso a pele tá com efeito aveludado eu consigo ver pele por baixo aquilo que eu te falei ela meio que uniforme só suaviza as imperfeições né com muitas aspas aí bastante assas ó deu até uma acumuladinha aqui então a gente consegue ver que ela não seca totalmente mas não é uma base glow entende e aí o que você achou essa é a diferença um lado com beta skin e um lado sem beta skin vamos lá a aplicação no outro lado então ó já vou vir com a quantidade mais generosa praticamente o dobro dessa primeira vez que eu apliquei né seis gotinhas ó mais um zoom pra você ver tá vendo as bolinhas da esponjinha são bem grandinhas tá vendo não sei se eu curto muito amiga sendo bem sincera ó bom base aplicada no rosto todo vamos falar sobre o tom eu acredito que ainda tá um pouquinho claro amiga eu achei o subtom dele bom ele é um neutro né eu escolhi L30 que ela promete ser um neutro pro quente a L20 era um neutro pro frio e a L10 era só neutra e aí eu peguei a quente que eu falei ah ela vai ser um pouquinho mais amarelinha mas eu quase não vejo fundo amarelado o que você tá achando aí eu tô vendo uma base bem neutra mesmo tá nem amarelada nem usada porém eu acho que ela tá um pouquinho clarinha ó comparando com o meu colo e não é só por causa das luzes não tá aqui no espelho eu também tô com essa sensação então seria uma base que eu capricharia ali no contorno no blush tá mas conseguiria usar não ficaria sem usar não mas um tonzinho a mais acho que eu ficaria mais feliz então vamos lá algumas considerações bom ela é uma base que promete um toque aveludado e ao meu ver amiga ela é exatamente isso é uma base que não é nem mate e nem luminosa ó ela deixa essa naturalidade na pele ela tá uma base natural se tivesse no meu tom certinho seria uma base que eu olharia no espelho e pensaria hum não estou de base entende nossa como minha pele tá bonita isso que eu pensaria eu olhar no espelho e falar nossa minha pele tá boa hoje porque ela tá uniformizada com naturalidade é diferente de tá uniformizada com BB Cream BB Cream eu acho que fica mais visível essa base ela é menos visível que um BB Cream juro pra você é uma cobertura que eu tô achando muito bonita muito natural você viu aí que eu consegui construir a segunda camada tranquilamente né super aceitou ficou com uma uniformização maior e eu gostei mas se eu quiser também usar assim bem rapidinho ela super se funde na pele o efeito é natural não vai parecer que eu tô com menos base enfim só que eu dei uma uma corrigida uma uniformizada mesmo então por enquanto tô gostando bastante dessa cobertura tá vamos fazer o que teste de flash primeiro porque daqui a pouco a gente vai pro teste da água porque meu amor ela promete ser resistente e aí a gente tem que fazer o que ver se ela é resistente né então vou desligar todas as luzes aqui ficar no escuro que eu morro de medo e vou tirar uma fotinho com flash pra gente ver se ela estoura ou ela não estoura tá lembrando que ela tá um tom abaixo tá a gente tem que saber diferenciar isso bom e aí analisando aqui as fotos eu consigo dizer amiga que eu acho que ela estoura um pouco no flash sim tá por mais que ela esteja um tom a menos ó eu tirei uma foto com todas as luzes apagadas né pra não ter interferência só o flash mesmo e com todas as luzes acesas e mesmo com todas as luzes acesas eu vi essa estourada tá então seria uma base que eu não confiarei assim muito pra ir pra fazer fotos com flash né que fosse usar iluminação direcionada pra noite por exemplo eu tomaria um pouquinho de cuidado tá vamos então ao teste da água socorro então vamos lá uff ó e aí tá aquele água aqui hein tá que deu pau no marco ó a base tá deixa eu ver esse pinguinho aqui eu acho que saiu um pouco de base hein ó papel limpinho nada chocada por quê justamente por ela não ser mate meio que assusta né ela dá esse peguentinho você fala vai transferir ó transferir um pouquinho aqui tá vendo acredito que seja onde eu deixei um pouco mais acumulado o produto deixa eu pegar outro aqui mais limpinho ó transferiu sim tá vendo realmente aqui na região do nariz acho que onde eu a testa transfereu bastante tá vendo é ela vai transferir amiga mas vamos ver como ficará o acabamento dela né após esse jatão ai tomei uma chuva deixa eu me enxugar aqui bem plena e ver se a base ainda vai ficar aceitável ó o papel transferiu bastante tá vendo ó transferiu bastante vou pegar esse lado limpinho aqui e nessa camada aqui mais generosa onde eu não espirrei água ela transfere também mas é bem menos ó espero que você esteja conseguindo ver também transfere seca tá então não é só por causa da água não e olha só o que você achou perdeu cobertura eu acho que ela abriu um pouquinho aqui nessa região e no nariz também e no nariz também abriu tá mais uma da verdade no nariz abriu também e nessa região aqui resistente a água e aí eu não sei o que te dizer isso aqui é resistente a água ou não é me diga aí você eu vou ler seu comentário pra ver se ela não é mas deixa eu dar uma finalizadinha aqui nessa pele passar um blush né amigo um contorninho arrumar essa sobrancelha e aí eu venho aqui pra te falar quais as minhas considerações sinais sobre esses produtos pera aí estou de volta com uma make bem básica dia a dia ó fiz uma correçãozinha nas olheiras né com meu pera corretivo da visela então só aqui na região da olheira mesmo não fiz iluminação nem nada tá onde eu apliquei o corretivo eu selei com um pouquinho de pó com um pincelzinho mesmo já tirei o excesso então só essa área eu passei pó o restante da pele tá todo molhado tá blushzinho gloss sobrancelha e máscara de cílios e estamos assim o que você tá achando dessa pele eu vejo aqui uma pele muito natural como eu falei pra você uma pele muito bonita com vida amiga com vida é um acabamento bem glam sabe deixa a pele com glow sim eu vejo uma pele aqui viçosa porém meu eu não consigo falar que ela é uma base glow porque é aquilo que eu te falei toque a veludada é exatamente o que ela promete amiga porque eu vejo uma pele aqui que ela não tem luminosidade pra mim é uma pele que tá sequinha sabe o brilho da pele controlada então eu acredito que quem tenha pele oleosa e busca uma base que não seja mate que tenha essa naturalidade esse vício natural mas controlando o brilho sabe que seque porque seque assim entre aspas né porque como eu te falei ela é uma base que você sente ela mais molhadinha mas que não fique tão hidratante como outras bases que o mercado entrega pra gente né como por exemplo a da Nina a da Nina fica mais molhada do que essa daqui vocês conseguem entender que sim a gente vai ter um vídeo comparativo tá porque eu sei que vocês estão em dúvida então eu vou trazer um vídeo pra gente comparar de um lado um e do outro lado a outro pra gente comparar as diferenças delas tá mas o que eu consigo te adiantar aqui é isso essa daqui ela é mais sequinha ela tem essa hidratação mais controlada digamos assim mesmo que ela tenha vitamina E que é um ativo super hidratante mesmo que ela tenha ácido hialurônico que é um ativo super hidratante eu acho que ela seja um pouquinho mais controlada nessa questão de molhadinha sabe do que a da Nina Secrets é uma base que tem menor cobertura eu acho que ela tem sim cobertura leve eu não consigo classificar como cobertura média amiga porque eu apliquei duas camadas né vocês acompanharam aí fizeram a aplicação comigo e olha só essa minha pintinha minhas pintinhas são muito clarinhas e elas estão todas aqui apesar que ela camuflou minhas manchas de espinha mas eu consigo ver minhas manchas de espinha tá essa daqui ó tá bastante aparente então ela só uniformiza mesmo tá eu classifico assim como uma base leve a média ela chega numa média cobertura acho que se você esperar aqui mais um pouquinho colocar mais quantidade de produto sabe você chega numa média cobertura ali um médio mais pra leve sabe ela espalhou numa espalhabilidade normal eu não achei que por ela ser fluida ela rendeu mais ela espalhou com muito mais facilidade não pra mim normal vocês viram que eu apliquei aqui ainda faltou pra cá não é uma base que eu consigo puxar muito ela sabe ó tá marcando um pouquinho meu bigode chinês essa área eu não selei ó se você vai ver fica séria tá vendo esse meu lado é mais marcadinho ela evidenciou ele ele tá marcadinho aqui a parte da pálpebra eu tive que selar né porque vocês viram que ela ficou ali carimbando mesmo então assim é uma base que é bonita vale investimento vale é 70 reais é um produto acessível pra tecnologia que ele entrega sabe então pra mim vale é uma base bonita que eu acredito que eu vá usar muito tá não é aquela base que meu Deus do céu morro de amores mas quando eu for sair eu tenho certeza que vai ser a base que eu vou pegar pra só deixar a pele bonita uniformizada sem estar com cara de estar com maquiagem pesada pele hidratada e viçosa sabe é isso amiga isso é o que descreve essa base na minha opinião tá a minha primeira impressão e aí a gente fala dessa danada dessa esponja amiga o que que eu achei dela não fui muito fã vocês viram né eu fiz questão de mostrar pra vocês de colocar no zoom mesmo assim que você vai aplicando esses poros delas são bem dilatadinhos mas eu acho que nem é isso que eu não curti muito é porque ela é macia aqui e tal é fofinha mas na aplicação eu achei ela um pouco rígida demais então é um produto que você tem que bater mais tem que depositar ali um pouco mais de tempo né de atenção mesmo pra criar uniformidade na pele enfim não troca por exemplo eu não deixaria de comprar da Mariana Saad pra comprar essa novamente eu não deixaria de comprar da Nina pra comprar essa novamente sabe e 45 reais amiga ela é a mais cara das três e assim de primeira impressão minha opinião pode mudar tá mas hoje é uma esponjinha que eu não compraria novamente tá não é esponja assim que por exemplo ah vou me maquiar vou pegar ela não se tem a da Nina e a da Mari aqui com certeza eu pegaria uma das duas do que essa aqui entende até quando aperta o barulhinho ela é uma esponja mais rígida e acho que essa junção dos poros serem mais dilatados eu não curti muito não me agradou muito tá mas lembrando que é a minha opinião e aí o que você achou dessa maquiagem básica o que você achou dessa base desse look sua opinião concordou com a minha de acordo com o que você tá vendo aí na telinha bom enfim esse foi o resultado dela na minha pele queria muito que estivesse de dia pra eu ir fazer um take na luz do dia na luz natural mas está bem a noite amiga são 11 e 10 da noite então não vou conseguir esse take de luz natural pra você porque ela realmente fica um pouco mais liçosa do que a gente consegue ver aqui que eu consigo te transmitir por vídeo né mas espero que você tenha gostado trouxe esse vídeo bem rapidinho com muito carinho pra te ajudar aí na sua escolha de base que você pensei adquirir tá bom meu amor então eu vou ficando por aqui espero seu comentário aqui embaixo porque você sabe que eu tô sempre te respondendo eu preciso muito que você me ajude amiga me dê esse retorno comentando aqui conversando comigo porque eu tô investindo bastante em lançamentos a gente ainda não recebe né se Deus quiser eu vou ter esse reconhecimento com o meu trabalho passar a receber as novidades as marcas os lançamentos mas por enquanto é por investimento então eu conto com seu apoio seu engajamento aqui tá deixando seu carinho deixando o like e o comentário tá meu amor então eu vou ficando por aqui fiquem aí com alguns tapes alguns closes dessa base na minha pele e a gente se vê no próximo vídeo tá bom meu amor um beijo cheio de carinho e até o próximo tchau tchau